Presta atenção você, você que tá aí nessa imagem de câmera de segurança que eu vou mostrar. Esse é o momento em que uma mulher é presa depois dela desferir tesouradas contra o companheiro. Tão vendo? E reparem como ela tá transtornada. A dificuldade dos policiais de colocarem ela na viatura. Essa já é outra câmera de segurança que mostra a equipe do SAMU fazendo atendimento pro rapaz que foi agredido, pra essa vítima. Olha só a tesoura, gente. Uma confusão que acontece em Arapongas. Eu chego com mais detalhes. Olha de novo, como ela fica se debatendo no chão, os policiais tentando algemar, mas ela não para. Ela se debate, ela tenta ali acertar os policiais. Deu muito trabalho, 18h24, eu vou com o Lamartine com mais informações sobre esse caso. Lamartine, o rapaz tá se recuperando, ficou ferido, tá internado. Boa noite pra você. É, eu tô sem o áudio do Lamartine, né? A gente vai refazer o áudio pra gente entrar com o áudio. Será que ele tá me ouvindo já? Será que ele tá com o áudio? Vamos abrir lá pra ele conseguir conversar comigo. 18h24, caso que você vai vendo aí de casa. Ó, vamos ver de novo a imagem junto comigo enquanto vão recuperando o áudio com o Lamartine. Ó, o momento, vai com a imagem pra mim, em tela cheia, o momento em que o pessoal tá socorrendo esse rapaz, depois dele ser atingido por tesouradas pela companheira. Agora sim eu tenho condição com o Lamartine. Conta pra mim, Lamartine, ele tá internado, tá se recuperando. Situação desse rapaz, boa noite mais uma vez pra você. Vamos lá, Bugaza, boa noite pra você. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Quando chegou, encontrou uma mulher de 43 anos no jardim da casa. Ela estava um tanto estranha, não conseguia explicar, mal conseguia falar, indicando aí que poderia ter consumido algum tipo de droga. Pois bem, quando os policiais entraram na casa, encontraram um homem de 37 anos, que seria o companheiro dela, ferido porque ele foi atingido por golpes de tesoura em várias partes do corpo. Bastante ferido. A gente viu na imagem aí, estamos vendo na imagem a tesoura e também o homem sendo levado para ser prontamente atendido pelos socorristas. Ela também foi retirada do local. Portanto, o homem foi levado para o hospital e segue internado devido à gravidade desses golpes de tesoura que acabou recebendo da mulher. Por pouco não morreu, Bugaza. 18h26, a que ponto chega uma discussão em pegar uma tesoura e contra o companheiro. E quando fala em usuário de drogas, quando fala aí no consumo, infelizmente é isso. A pessoa perde o controle e acaba aí quase tirando a vida do companheiro. 18h26, ó. 31h28, ó. 33h38, ó. 34h38, ó.